Fala galera do canal, beleza? Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo, aqui quem fala é o Gabriel Galera, hoje no vídeo de hoje nós vamos fazer um vlogzinho aqui pela praia de Paracuru Beleza? A gente já tá chegando aqui já Vou mostrar aqui pra vocês como é que é o esquema, quanto aqui tá custando as coisas, se tá muito caro Beleza? Então é isso aí, se liga aí no vídeo que a gente já tá chegando, valeu É galera, estamos passando aqui pelo caminho aqui um pouco ruim aqui, de dunas Beleza? Bora roxar aqui Então tá aí galera, a gente já chegou aqui na praia Hoje a maré tá baixa, como vocês podem perceber aí, tá formando só essas porcinhas de água E lá no final aqui tá a maré, quando a maré tá cheia eu vim até aqui Até aqui perto, a gente ficou aqui nessa barraquinha ali Daqui a pouco eu vou mostrar quanto foi o preço aí das coisas lá que deu A gente tá pedindo uma peixadazinha Tem que comer peixe, né mano? O cara vai ir pra praia e tem que comer o peixezinho Beleza? Só que eu não vou tomar banho não, porque a água tá salgada Ô tia, se eu pular, ó E aí amigão? Ei tia, tia, tia Se pular, a gente afunda aqui, ó A areia movediça? Olha pai Essa é só afundando Tá afundando mesmo Era uma movediça Bora ali mais pra frente, olha aí A maré tá bem baixinha, galera, tá formando aqui essas piscinazinhas naturais Tem que dar um pulinho, ó Vem, Miguel Miguel vai ficar preso no banhinho Tá bom aqui, hoje tá muito bom pra família, viu? Pouca gente Pouca gente Pouca gente, assim, um ambiente bem bom pra... Pouca gente Ai, água tá muito bom Uma ambiente familiar Isso aqui é pedra ou é a areia? Isso aqui é pedra? Era pra eu ter trazido meu detector de metal pra mim, hein? Detectar Então é isso aí, galera Daqui a pouco eu mostro mais algumas coisas que eu fiz pra vocês Vamos aí curtir aqui esse dia de praia aqui Na feriada Bom, galera Tamo aqui na barraca Sol e Mar, né? Sol e Brasa Sol e Brasa aqui com meu amigo aqui, melhor garçom da região aqui do... Vale do Curutodim Pronto, vale do Curutodim, né? É sim É o Brad Pitt aqui É o Brad Pitt aqui Como é o quê? Espanhol, americano? A gente já fala um pouquinho de cara A gente já tem que falar um pouquinho de espanhol, francês, italiano, inglês, inglês Aparece a galera aqui nos... Aparece de tudo Aparece de tudo Aparece de tudo um pouco que a gente tem que desenrolar O Brad Pitt de Chernobyl não é absurdo, não Xiii, mano, é bom, hein, mano Então se você quiser aqui, galera Eu vim aqui com esse aqui Sol e Brasa aqui, ó O homem é top aqui Vale aqui com ele e o Brad Pitt, melhor da região aí, ó Tamo junto Beijo do Gordo Então é isso aí, galera, encerrando aí o vídeo Pra vocês aí, ó Essa paisagem linda Lugazinho aqui top, familiar No feriadão aí, curtindo aí, ó Se inscrevam no canal aí, galera Deixem seu like aí, ó E até o próximo vídeo, valeu